Os investimentos fazem parte de incentivo financeiro do Ministério da Saúde para estruturação de unidades de rede de frio e renovação da frota de ambulâncias para atender a população. Foram 93 câmaras refrigeradas de conservação e armazenamento de vacinas para municípios com menos de 100 mil habitantes e 13 ambulâncias padrão para o SAMU para várias regiões do estado. Municípios das 22 regionais de saúde foram contempladas com as câmaras refrigeradas para fortalecer o programa de imunizações do estado. O incentivo atende às exigências da portaria do Conselho Nacional da Secretaria de Saúde. Os contemplados cumprem com os critérios estabelecidos no documento, como a sala de vacinas não equipada com câmara refrigerada e sistema de informação oficial do Ministério Implantado. Abertura 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 Abertura